Música Mande seu caso no Whatsapp do Povo e siga nossas redes sociais. Vamos lá para o nosso próximo caso. Chamo o advogado do Povo e hoje estamos aqui na Vila Cinebalte. Vou contar para vocês uma história de uma moça, uma jovem, tá? Que mora nessa linda casa, parece casa de boneca, né gente? Cor de rosa. E olha, vamos ver se ela está em casa? É a Valéria. Vamos ver se ela está em casa? Porque nós sabemos que as mulheres por muitas vezes são discriminadas. E me parece aqui, Valéria, tudo bem minha querida? Tudo bem. Valéria, me parece, essa casa de boneca, né? Me parece que você, uma hora apenas você e mais duas amigas, né? E vocês sofreram alguns constrangimentos com a obra. Constrangimentos e prejuízos. Conta um pouquinho para a gente o que está acontecendo. A obra, ela danificou um móvel meu, que é um guarda-roupa, porque entupiu todas as calhas. Decorrência dos resíduos. Caiu tijolo, caiu concreto, caiu madeira. Eu pedi para que eles trouxessem alguém, podia ser um marceneiro, para avaliar. Eles trouxeram e o marceneiro falou que era só recortar e reaproveitar tudo. E eu falei que isso não era viável, que não tinha cabimento recortar. É a mesma coisa que bater um carro. Bater o carro vai trocar a porta ou vai desamassar? Então, eu trouxe três marceneiros, fiz o orçamento com três marceneiros diferentes e eles falaram que a estrutura dele está condenada. No entanto, eu sempre digo, viu Valéria, que mais vale um bom acordo que uma boa demanda. E um ditado meu, do advogado do povo. Bom advogado não é aquele que ganha a sua causa, ele resolve o seu problema. E aí, você está disposta a fazer algum acordo? Você está com alguma esperança? Eu estou com esperança. Agora que você entrou na causa, que a Band está envolvendo... Meio... Tá aqui, tá aqui. Tem um cheque aqui, gente. Tem, tem um cheque aqui. De nove mil reais. Eu quero agradecer aqui a construtora, Valéria. Inclusive, o proprietário entrou em contato comigo e ele disse, Dr. Jean, foi falta de comunicação da minha equipe. Eu quero agradecer. Ele ficou comovido com a situação. Então, eu queria ver se para você fica bom os nove mil reais. Fica, ressar-se. Era exatamente o que nós estávamos tentando conversar. E eles realmente cumpriram com o que era a minha vontade. Muito obrigada, Band. Muito obrigada, Dr. Jean D'Aulena, porque eu não acredito. Tá aí, gente. Tá aí. A gente fica muito feliz. E olha, gente, mas o importante é você ter o diálogo, né? Sempre. Então, vamos evitar aqui uma ação judicial. Ela vai assinar um documento também, dando quitação para a empresa. E o proprietário da empresa foi muito claro. Olha, se tiver qualquer outro inconveniente, liga direto para mim. Vocês não aprendem. Não é possível. Vai. Então, eu quero agradecer a empresa, agradecer você, né? Vocês. Muito, a Band. Doutor, muito obrigada. Porque se o doutor não tivesse intervindo nesse caso, não teria sido resolvido. Muito obrigada mesmo. Chama! Doutor Nain, eu ando meio cansado. Mas, na verdade, eu quero te perguntar das MEIs, que é o microempreendedor individual. Nain, quem paga, quem recolhe como MEI? Também é um trabalhador. Que tipo de benefício que ele tem e quais ele não tem? Porque eu estou sabendo aí que não é igual o trabalhador registrado em carteira, né? Quais são as diferenças? Exato. Quem recolhe o MEI, ele tem direito à aposentadoria por idade. Apenas quando atingir a idade, se ele tentar uma aposentadoria por tempo de contribuição, a contribuição do MEI não conta. A exceção é se a pessoa fizer uma complementação desse recolhimento. Aí pode ser considerado para aposentadoria por tempo de contribuição. Então, se alguém chegar para você e dizer, tomei, quero MEI, não é bem assim, tome cuidado e sempre procure os seus direitos. Isso é fundamental. Esse é o advogado do povo e sua aposentadoria com o especialista em direito previdenciário, doutor Nain Custódio. Olá, tudo bem? Aqui é o Robertinho Martelino de Ouro do bairro Fraternidade. Quero deixar o meu abraço aqui para o advogado do povo, TV Band Paulista. Estamos ligados nesta programação. Advogado do povo, um abraço. Au, 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 Gita Pet. O que vai ter lá? Jean, final de semana do dia 26 e 27, o Gita Pet, o primeiro Pet Day do Shopping Cidade Norte, realizado pelo Shopping Cidade Norte, idealizado pelo Mercadão Agropet. Muita coisa boa. E o que vai ter lá, Super Júlio? Vamos ter show também à noite. Opa, eu vou estar lá, vai ter alguma coisinha para beber, como se bebe? Sim, praça de alimentação completa, muito shopping, bastante atração para a família toda, área kids para as crianças. Então, eu estou indo e espero vocês lá. Vamos com a gente? Vamos! Vamos lá. Advogado do povo, oferecimento. Mercadão Agropet, atacado e varejo. E compre mix atacado, orgulho de ser rio pretense.